Ah, agora eu entendi! Coloco o pai, sou! Tô hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês Videozão malado Hoje tô aqui pra trazer mais um trampão, tá ligado? Sixsides de novo com nós O som que leva o nome de Beck All for you, tá ligado? Os moleques são mala, manda demais Bora ver o trampo dos meninos, você já tá ligado? Antes de começar o vídeo, sem pressa pra você fortalecer o meu corre Clica no primeiro link aí na descrição Já dá aquele like cabuloso naquela visualização monstra E aquele comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda demais e fortalece muito o meu corre, tá ligado? Então bora ver como é que tá o som Já se inscreve no canal, ativa o sininho O primeiro link aí, o link dos meninos O segundo link do meu contato Se você quiser fazer react, story e tudo mais Vem com o pai Bora ver ninguém que pega Eu digo que é que tá de como é que faz Aí, sem dar soco no microfone Que hoje tá foda Pode crer Bora ver como é que tá O moleque é mala, hein? Nos clipons Boa Que isso, mano? Os moleque inovam muito nos clipons, mano Bora ver o som dos meninos Eu acho foda que os moleque inovam muita história, tá ligado? Tipo, os moleque da não pode ser nada Alaca! Que o mal garante, só na gang eu confio Uma questão de tempo e vai ser Nunca me teste, nem tenta, se atreve Sofri igual meu Ferris, matando um classe Não encosta, atira não Nunca me viu, te mostro um lado cruel Fiz olhos, corre com a Creel Também não viu, vai viver na ISL Filho bem mais que Jorge Ascartier Defeito mais do que seu Viviês Tento buscar o bilho que vou ter Me torno claro até sem se vender Go, 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 sendo quem sou Pensando além, pra onde vou Alto com a mente, sempre um vó Olha na line, se que no show Cria das EOS, sei dos becos que vim Se tentar contra a gang vai receber seu fim Deixa seu olho roxo igual um cup de lean O go, China é a turra, existe um monstro em mim Back it all for you Back it all for you Se mexer com a gang, back it all for you Back it all for you Se pular na bala, back it all for you Back it all for you Se mexer com a gang, back it all for you Back it all for you Era só mais um nigga Aceno pra você se você mexe com a crew Fica pagando de cria Quero ver na hora você sustenta sozinho Ouvindo o choke pack, queimando o back Um beat gato até pela chill Caralho, o cheiro do bem tá muito foda Esse moleque tá assim Hora do voo, próximo show, gelo mesclou, tô me sentindo frio Ganga acelerou, te atropelou, seu sangue virou barbecue Eu tô com um copão no bailão, então gata pra mim tanto faz Ela me viu e sorriu, então mostra o que o seu corpo faz Mais uma festa que se cria lá Use pra selfie Tampo pra subir um dia Sem pedir help Sempre sendo o alvo da Rocan Quando eu passo a porta, minha meta é voltar pra casa vivo Pesado Pesado Esse moleque é muito criativo, tá ligado Da hora, da hora, família Pode ir pá Bora comentar pra vocês aí o que nós achamos do som da Sixside Back off for you Coloca o pai Vamos passar a lá, Visions in the Rouse Para vocês aqui agora Do que a gente achou do som back off for you Os moleque manda muito, muito, muito mesmo, tá ligado Já reagei a alguns sons deles aqui no canal Os moleque, tem uma parada que me chama muita atenção na cena Que é inovação Sabe o que é inovação Quando você cria um bagulho Que ele já pode até existir Mas você impressiona as pessoas, tá ligado E aqui, né, mano Os moleque meio que adentam dentro de um clipe Dentro de um videogame, tá ligado E constrói seu som dentro disso Eu acho uma ideia foda Porque eu, quando, por exemplo Vou construir algum bagulho desse Eu acho muito da hora, tá ligado Eu falo, caralho, mano Realmente, isso é foda Essa ideia é cabulosa Entendeu E eu acho da hora demais Parabéns aos envolvidos aí Um bagulho muito bem feito Muito bem elaborado Mandou demais Sonzeira, tá ligado Pra mim aí Mais um hit dos meninos, tá ligado E não tem erro, mano Não tem nada a desejar Gostei demais de todos os aspectos do som Parabéns aos envolvidos Vamos fortalecer o corre deles, família Clica no primeiro link aí na descrição Já dá aquele like cabuloso Aquela visualização Mostra aquele comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda demais Fortalece demais O meu corre também Então, quem podia estar fortalecendo Já clica lá Já deixa aquele comentário Falando que veio por nós Demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado, mano Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo De novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Link do som dos manos Já clica lá Já fortalece Segundo link Meu contato Pra divulgação E terceiro link Meu canal de vlogs Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau